Olá, eu sou o Giovanni Faé da Embrapa e hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Nesse ano onde tivemos uma estiagem tão séria aqui no Sul, é um momento ideal para nós discutirmos alternativas de manejo para melhorar a eficiência dos nossos sistemas de produção. E nós da Embrapa e nossos parceiros gostaríamos de convidar para um dia de campo de verão que vai acontecer aqui em Passo Fundo, dia 18 e 19 de março, onde os nossos pesquisadores vão se dividir para discutir temas como manejo de solo para alta qualidade, manejo de plantas daninhas, onde a gente visa eficiência do controle, manejo de doenças focado em podridões radiculares e alternativas de genética de soja, milho, forrageiras e oportunidades de inverno sempre pensando em eficiência e rentabilidade. Então, no dia 18 e 19 de março, aqui na Embrapa Trigo, às margens da BR-285, nós contamos com a presença de todos vocês.